Recentemente o Jorge comentou comigo um estudo feito em Ribeirão Preto, mostrando que há uma série de medidas que seriam mais que recomendáveis, exigidas por parte de um poder público que age de modo correto, com responsabilidade, quando ele pensa em antecipar a volta dos alunos à aula presencial. A gente estava conversando, né, Lidiane, a dificuldade que é para vocês hoje é manter essas aulas à distância, usando essa tecnologia que nós estamos usando aqui, como manter a pressão, a atenção dos alunos nessas aulas e a diferença que há entre os alunos também em termos de acesso à internet, à banda larga e poder inclusive assistir uma aula com proveito como nós gostaríamos. Portanto, se de um lado nós sabemos que essas crianças estão perdendo um tempo de aprendizado e de convívio social e ninguém defende isso, isso não é uma coisa que nos agrada, ao mesmo tempo nós sabemos que eventualmente perder seis meses ou um ano é bem diferente do que perder a vida. E hoje nós estamos colocados diante desse dilema. Nós temos, como você disse, mais de 380 mil pessoas que já faleceram. Nós achamos e temos a convicção de que esses dados são subdimensionados, tanto no que diz respeito aos infectados como aos mortos. E não dá para dizer que São Paulo é uma exceção em relação ao que acontece no país. Hoje, São Paulo representa 20% dos casos de covid, de infecção por covid em âmbito nacional. E nós temos aqui 24% dos óbitos ocorridos em São Paulo. E nós temos aqui 24% dos casos de covid-19.